A autonomia do Banco Central. Eu conversei já com outras pessoas que... São duas formas de enxergar como o Banco Central funciona, que é com a interferência política lá do presidente e tudo mais, e o jeito que está acontecendo agora, nesse momento, que é uma independência do Banco Central. Cara, na tua opinião, por que o Banco Central funciona melhor assim? Eu sei que existem aqui, que a influência política de pessoas mal intencionadas pode ser um desastre mesmo, mas o interesse privado não pode ser desastroso também? Olha, quando você fala Banco Central independente, não tem nada a ver com o interesse privado. Não? Não, absolutamente nada. Tem a ver com a despolitização da moeda. Ou seja, o que é um Banco Central independente? Ele é independente para cumprir a meta. Ele não é independente para fazer o que quiser, para ir passear na floresta com os banqueiros privados. Ele não é independente para isso. Ele é independente das pressões políticas... Passear na floresta é foda. É, estão levando para passear na floresta. Então, o Banco Central independente, na verdade, é o seguinte, ele tem uma meta. E ele precisa de independência para cumprir essa meta. O compromisso dele é com a estabilidade de poder de compra da moeda. O compromisso dele é preservar o valor dos salários, preservar o valor das aposentadorias, apresentar o valor da poupança. Então, o compromisso dele é botar a inflação ali dentro daquela meta. Ele precisa ser independente. Porque pode chegar alguém para ele. Como fizeram os governos passados, eu quero a reeleição. Bota um juro zero aí. E depois a inflação explode. Eu quero a reeleição. Vende 60, 70 bilhões de dólares de reserva aí para botar o dólar 1,80 artificialmente para os brasileiros acharem que estão ricos. E eu ganho a eleição. E isso tudo tem efeito retardado. Então, a gente bota um Banco Central independente com um mandato não coincidente com o da política. Então, é o seguinte. O governo dura quatro anos. Na metade do governo, troca o Banco Central. Então, ele é obrigado a fazer dois anos do governo e dois do outro. Então, se ele resolver fazer alguma gracinha aqui, ele mesmo vai colher ali na frente a brincadeira que ele fez. E ele é responsável perante a população brasileira. Então, a independência é no sentido de despolitização da moeda. Tiramos a política do jogo. Vai fazer o seu trabalho. Independente de quem está no governo ou quem não está. Só um governo com muito compromisso institucional, com aperfeiçoamento institucional, teria coragem de fazer isso. Ninguém fez. Ninguém teve coragem. Todo mundo preferiu ficar mexendo na manivelazinha para ver se tem uma vantagem na eleição. O nosso presidente teve a coragem de dizer, siga em frente. Então, várias demonstrações de compromisso com aperfeiçoamento institucional. O teto, quando a gente abriu, foi para poder transferir dinheiro para recursos, para estados e municípios. Ou seja, não violava o espírito do teto. Quando a gente abriu, foi para salvar uma população ameaçada por uma tremenda crise humanitária e sanitária. Não houve nenhum espírito. Tanto que a disciplina fiscal existiu. Nós estamos acabando o governo com a mesma dívida com que a gente começou. O mandato termina igual. E, se a gente seguir, segue tudo igual. Então, essa fé no Brasil... E o mundo está muito acima, não é certo? O mundo está entrando... Essa é a má notícia. Eu já falei que o Brasil é o seguinte. Confie no Brasil. O Brasil é um porto seguro. É um porto seguro. A América Latina está desmanchando em volta do Brasil. Desmanchando. Olhem o que está acontecendo. Olhem os fatos no Chile. Curiosamente, sumiram dos jornais as notícias da Venezuela. Vocês têm visto alguma coisa? Interessante, não é? Sumiu, não é? Por que será? Será que é porque tem alguma ditadura lá e eles não conseguem nem chegar lá? Ou será que é porque eles não querem dar notícia lá porque eles também são de esquerda aqui? Por que será que sumiram as notícias? O que está acontecendo no Chile? O que está acontecendo no Peru e na Bolívia? Está desmanchando a América Latina. Está desmanchando. E nós estamos firmes. Nós estamos levantando. Nós estamos subindo. Aí você vai para os Estados Unidos. Recessão. Diziam que ia crescer. Recessão. PIB caindo. Primeiro semestre. E os juros nem começaram a subir ainda. Ainda vão subir mais. Bem mais. Nós já paramos. Nossa inflação já está descendo. Nós já paramos de subir os juros. Aí o ano que vem, o que vai acontecer? O juro começa a descer. Por isso que eu estou falando, nós temos que ter confiança no Brasil. Porque esse ano, nós estamos com o freio de mão puxado. Nós estamos freando, combatendo a inflação. Juro lá em cima. Vento contra. Vento contra. O ano que vem, como a inflação já desceu e o Banco Central já parou de subir os juros, o ano que vem, a inflação descendo, ele vai baixar os juros. Vento a favor, empurrando. Então, nós asseguramos o consumo de massa. 20 milhões de famílias, quase 21 milhões de famílias, recebendo 600 reais por mês. Então, o consumo de massa, base de pirâmide, está andando. Aí vem os invisíveis, os informais. São 8,8 com 7,3. 7,3 milhões de novos empregos, informais. Todos eles voltando ao trabalho, todo mundo chegando a 100 milhões de brasileiros em trabalho. Informais, mas informais, todo mundo junto. Investimentos, 900 bilhões já contratados. E agora, a reconfiguração da cadeia produtiva global com a reindustrialização do Brasil. Então, já tem esses 900 bilhões, são quase 90 bilhões por ano. Mais o que vem agora para a energia. Para a energia. E para a alimentação. Mais os acordos internacionais. Agora, a União Europeia quer botar a gente para dentro do clube, porque eles vão precisar de alimento e energia nosso. Então, um mundo turbulento, uma América Latina desmanchando, e o Brasil altivo, com desempenho, e fazendo o seu trabalho. Esses são os fatos econômicos. Essa é a realidade. O resto é política, é barulho, é confusão. A gente, com o freio de mão puxado, a nossa taxa de juros está em 14%? 13,75. Qual que você considera que é uma taxa... Aí é que está. Banco Central Independente, Ministro da Fazenda, da Economia, não fala. Não sou eu que mando. Eu só posso olhar e falar, às vezes eu faço assim, e às vezes eu faço assim também. Porque o cara dirige bem. Entendi.